Tá vendo esse carinha aqui? Eu vou falar pra vocês, ele foi brabo nesse episódio, foi simplesmente sensacional. Mais um episódio incrível de Boku no Hero Academia, com várias coisas acontecendo, a luta do Deku contra o Shigaraki, meus queridos. O negócio tá muito doido, a trilha sonora, a emoção do negócio todo acontecendo e eu pensando pra onde que nós vamos parar, porque não tem vitória, não tem chance de vitória. Os heróis já perderam, já perderam, já estão derrotados, mas ainda há um pingo de esperança. E é sobre isso que nós vamos comentar em mais um episódio de Boku no Hero Academia, a melhor temporada de todas é essa, não tem comparação. Então, bora lá. E aí galera do canal do Mano de O, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje vamos comentar sobre mais um episódio de Boku no Hero Academia, a sexta temporada, a melhor temporada de todas, sem sombra de dúvidas, é a que eu mais tô gostando, gostaria de saber a opinião de vocês. E claro, não se esqueçam, sempre fiquem no vídeo até o final, vamos conferir o tudinho que aconteceu, juntamente com o Mano de O e as minhas emoções. E vamos lá. E claro, antes de começar, muito obrigado pra todo mundo que tá deixando o like, compartilhando, comentando, se inscrevendo e fazendo essas paradinhas aí, beleza? Beleza? Agradeço demais vocês todos que estão acompanhando aqui junto comigo, o Boku no Hero Academia, e principalmente vocês que não botam spoiler aí embaixo, vocês são maravilhosos, porque eu não quero saber o que vai acontecer mais pra frente. Então vamos direto pra esse episódio que vai começar com aquele tiro do Shigaraki, né, o tiro com a mão, que ele acaba tirando aquela bala apagadora. E a Ryukyu acaba avisando o Aizawa, e avisando o Aizawa, ele toma a decisão de... Gente, eu fui até conferir no mangá pra ver se aquilo era realmente aquilo, porque no mangá ficou meio confuso, mas no anime me deu a entender que ele cortou realmente a perna fora pra evitar que a bala apagadora apagasse o seu poder, né? Só que aí que vem a questão, realmente aconteceu aquilo? Eu quero que vocês me expliquem só isso. Ele realmente cortou a perna fora, ou ele só cortou um pedaço onde tinha a bala, pra que a bala não entrasse no seu corpo e tirasse a sua individualidade? Essa é uma dúvida que ficou, porque o anime mostra que arrancou a perna, mas no mangá não me deu a entender isso daí, tipo, ficou meio dúbio. Só que mesmo o Aizawa fazendo isso, uma hora a técnica dele ia falhar, ia dar uma piscadinha ali no olho, né, ia falhar ali. E nessa falha, o Shigaraki aproveita pra partir pra cima e acabar com o Aizawa. Nisso o Deku sai voando, a Ryukyu sai voando, sai todo mundo voando, ele vai pra cima dele pra aproveitar essa brecha, usar o seu decaimento em cima dele, tanto que ele bota a mão em cima. Porém, ele não consegue fazer nada além de desferir um golpe nele, tipo, arrancar com as mãos, assim, tipo, sei lá, mano, ele tirou a pele da pessoa, como se ele estivesse esmagando, assim, sabe? Pô, deu uma... Ai, deu uma dor, velho, né, naquele momento eu falei, nossa, Shigaracão do mal mesmo, velho. Só que aí, finalmente, chegou o Todoroki. Valeu, Todoroki. Todoroki chegou ali, impediu que o Shigaraki terminasse de dar um golpe ali fatal no Aizawa, joga ele pra longe com o seu gelo e começa a ajudar até a resfriar um pouquinho ali o Endeavor, pra que ele possa depois aplicar um golpe de chamas pra torrar, né, deixar torradinho o Shigaraki. É aí, então, que a gente corta de cena, nós voltamos ali pra cidade, onde estavam a Oraraca, o Ida, todo mundo e tal, e todo mundo tá lá, né, procurando o Deco, todo mundo, só que os caras vazaram, velho, são os alunos rebeldes, realmente, né, eles vazaram dali e eles começam a ter informações da TV, de todo o meio de comunicação ali, que o Gigantomachia tá destruindo todas as cidades e tá arrasando tudo. E aí a gente descobre o quê, gente? Que o Gigantomachia, naquele momento lá, que ele botou aqui o negócio aqui na visão, ele simplesmente saiu destruindo tudo. Ele destruiu todos os super-heróis que estavam ali, aquele Majestic lá, foi detonado, tá todo mundo lá no chão, todo mundo arrebentado, ficou off-screen mesmo, e ainda bem que ficou off-screen, porque eu não queria ver esses heróis sofrendo mais ainda, principalmente na frente da Momo, e depois de tudo que eles fizeram. Porque aí eles chegam na seguinte resolução, que o próprio Mireta fala, não adiantava nada, nada, gente, fazer nada, porque a gente já não tinha chance desde o começo. É como se fosse pegar, sei lá, um time super-forte de futebol e fosse enfrentar um time super-fraco. Tipo, era óbvio o resultado, tá ligado? Era óbvio o resultado, como que a gente ainda acreditava que a gente poderia vencer esses cabras aqui? Não tinha como vencer. E aí, mano, o Gigantomachia, que é algo que eu não esperava que fosse acontecer em Boku no Hero, viu? Ele tá passando na cidade, destruindo toda a cidade, matando uma pá de gente. Eu falei, meu Deus, esse autor é muito corajoso pra matar uma cidadinha inteira assim. Eu achei que alguém ia aparecer pra poder evitar um pouquinho mais o Gigantomachia, mas não deu. A Mr. Lady já era, tá todo mundo no chão, tá todo mundo lascado, acabou. Não tem como, aquele anestésico até o momento não fez efeito. Como o corpo dele é muito grande também, aposto que mesmo que faça efeito, vai demorar um tempinho ali pra cair, né? E outra, só foi um pedacinho assim, né? Tem que ser muito forte pra cair dentro do estômago daquele bicho enorme e fazer algum tipo de efeito. E aí, a Mono tá lá, todo mundo desesperado, os super-heróis ali, sei lá, se eles estão mortos, se eles estão no chão, mas foram detonados, né? O Gigantomachia bateu em todo mundo ali, aí eu falei, meu Deus, lascou tudinho! E aí, pra fechar o bonde, o que que acontece? O Shigaraki, ele tá mais fraco, né? Porque, o que acontece, ele foi elevado ao limite, ele tá no limite do seu corpo. Assim como o Deku também tinha as habilidades ali do One for All e precisava treinar o seu corpo, o Shigaraki também não tem o corpo apropriado. Porém, ele tem várias individualidades, como a própria da regeneração. E outra coisa, ele tem tanta individualidade que ele tem que pensar, ele tem que procurar, muitas vezes, quais são elas, né? Parece que ele não tem noção de todas as suas habilidades ali, que foram embutidas por causa do All for One. E isso faz com que ele também acabe tendo que procurar algum tipo de habilidade dentro da sua própria mente. Então, ele não tem toda a consciência de todas as suas habilidades. Isso é bom, muito bom, porque dá chance dos nossos protagonistas fazerem alguma coisa, né? E outra coisa é que a sua regeneração, ela continua funcionando, por isso que o corpo dele se despedaça. Mas ele não consegue se recuperar totalmente, porque, né, tipo, ele tá exercendo ali todas as suas habilidades fora dos seus limites. Então, ele tá quebrando, partindo o corpo, tá se recuperando toda hora. Então, meio que, tipo, tá dando problema pra ele. E aí, o Deku percebe isso e ele tá com muita raiva, porque o Aizawa teve que cortar ali a perna. O Deku tá no olho da fúria. Aí eu falei, meu Deus, eu nunca vi o Deku assim, que da hora, velho. E aí, putão lá e fala assim, mano, vou partir pra cima agora, vou partir pra cima. E aí, o Shigaraku fala, ó, se você quer tanto se lascar aqui, eu vou lascar todo mundo aqui, então. Aí ele pega, vai botar a mão no chão, provocar mais aquele decaimento que ele fez da última vez. E aí, puf, tem uma grande explosão. Nessa grande explosão, o Deku ativa a habilidade do sétimo usuário do One for All, que é da Shimura. E, mano, esse momento, a trilha sonora tocando e ele falando, ah, flutuar, seventh. Aí eu falei, uuuuh, usando o chicote pra segurar todo mundo, pra evitar que aquele decaimento ocorresse ali no chão ao mesmo tempo, né. Segurando o Shigaraku e botando ele no céu, porque se botar ele ali no céu, ele não vai conseguir utilizar o decaimento no chão e acabar com todo mundo. Ele tem que tocar em alguma coisa. E, até então, ele não pode tocar no próprio ar, vamos dizer assim. E, mano, essa cena, essa hora, eu fiquei doidão. Eu falei, mano, é agora, Deku vai arrebentar o malandrão. E aí, como ele tá segurando todo mundo com o chicote, ele bota todo mundo lá embaixo e fica segurando o Shigaraki. E depois, só vai metendo porradão. E, no porradão, no 100%, o Deku, mano, ele é louco. É como o Bakugou disse, ele nunca se coloca dentro dos cálculos. Ele nunca se coloca como o provável ferido de uma batalha. Ele coloca todos muito à frente dele e ele, tipo, não importa. O que importa é se ele conseguir salvar alguém, que essa pessoa viva, mesmo que ele tenha que morrer. Então, cara, o Deku, ele é meio descabeçado, né? Se você parar pra pensar, mesmo que seja, tipo, um herói. Poxa, meu, se você entregar e se você se matar pra salvar outra pessoa, como que você vai salvar o restante das outras, tá ligado? Tipo, você salvou algumas, mas você não vai poder salvar ninguém porque você vai estar morto. Então, ele também precisa se colocar nesses cálculos. E é, então, que mostra pra gente o treinamento que o Deku teve com a Uraraka, teve com o Sero, teve com a Tsuyu, né? Todo mundo ali ensinando ele pra ele poder aprender o flutuar, né? Só o Bakugou sabe disso, junto com o All Might. E aí, é nos lembrado um pouquinho do passado deles. Aquele passado que mostra que quando o Bakugou caiu lá na água, o Deku foi lá, né? Ergueu a mão pra ele. E o Bakugou, ele mudou muito, gente. Nossa, ele mudou muito. E pra melhor, ele era um cara totalmente arrogante, um otário de merda. Eu odiava o Bakugou, mas essa parte de redenção dele é muito legal, sabe? Ver como ele realmente se arrepende de tudo que ele fez, né? E sem o Deku precisar jogar um discurso nele. Falar assim, pô, você não devia ser assim. Não, ele aprendeu por conta própria. Isso foi legal. Da mesma forma que o Endeavor, ele teve que aprender por conta própria. Não teve alguém pra falar pra ele que caminho que ele deveria seguir pra se redimir dos seus pecados. Não, ele teve que seguir, tomar consciência sozinho. E isso eu achei legal do personagem, sabe? Esse ponto de humanidade dele mesmo. Porque normalmente a gente vê em animes pessoas com personalidades únicas. Tipo, é aquilo e vai ser aquilo pra sempre. E acabou. Não, ali muda as coisas. O Deku tá na olho da Furi, que é uma coisa que ele nunca ficou. E o Bakugou resolve se redimir ali naquele momento também, ajudando o Deku nos treinamentos e tal. E aí, o Deku ativando esse flutuar, tá usando o flutuar, ao mesmo tempo o chicote, ao mesmo tempo a habilidade do One for All de força física e metendo o porradão. Quebrou o braço esquerdo lá, o braço esquerdo já era. Mas aí ele vai usar o direito, porque esse é o momento de acabar com o One for All. E aí vai lá, porradão nele, porradão, porradão, porradão de todo mundo aí. E vai metendo o porradão em cima do Shigaraki. O Shigaraki não consegue fazer nada. E ele tá lá assim, tô quase morrendo aqui, tô na merda, puta merda. O que tá acontecendo aqui? Se lascando e eu falando, vai, vai, Deku, vai, Deku putão. Mano, o maluco, o Deku tá doidão. E esse doidão dele foi muito legal. Eu vi algumas pessoas falando que a animação tava uma bosta. Tava uma bosta, bosta nenhuma. Tava maravilhosa. Junto com a trilha sonora maravilhosa. E aí, beleza. Deku vai, pum, 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 vai batendo nele. Só que aí, chega um momento que o Bakugou, ele resolve fazer um plano ali junto com o Todoroki e com o Endeavor pra dar um golpe final em cima do Shigaraki. É nesse momento, o que que acontece? Eles vão todos lá, os três vão juntos, né? O Bakugou vai levar todos eles num momento muito bonito, lembrando um pouquinho do passado do Bakugou quando o Deku estende a mão pra ele. Os dois amigos ali realmente fazendo uma amizade de verdade. Então ele vai lá pra ajudar o Deku, porque uma hora ele vai se esgotar. É uma batalha de exaustão pra ver quem aguenta mais. E aí, ele sobe junto com o Endeavor pro Endeavor dar o golpe final. E o Todoroki vai servir pra refrigerar ali o Endeavor, né? E aí, eles sobem, bum, beleza. Subiram o Endeavor, segura ele, usa o... Adoro os golpes do Endeavor, cara. O jeito que ele fala assim, o dublador ali, o ator de voz japonês é muito bom. E aí, queima lá o Shigaraki. O Shigaraki vira um... Vira um tostadinho, mas não morreu. E aí, o que acontece? Nesse momento, aparece o All for One dentro da cabeça dele falando deixa eu tomar o seu corpo um pouquinho. E aí, com isso, ele consegue ativar mais uma habilidade ali, que parece... Eu não sei o que é exatamente ali, né? Mas é um treco que acaba ferindo o Endeavor. E o Endeavor fala, pô, você não morre? E eu também pensei, pô, você não morre, mano. Você foi queimado. Você virou tostadinho. Você virou torrada, velho. E aí, ele vai lá, todo queimado. Vai partir pra cima do Deku mais uma vez, né? Vai soltar essa individualidade que ele usou em cima do Endeavor. Em cima do Deku. Que é como se fosse um chicote também. Mas é um chicote que fura. E aí, quem bate no Deku e joga o Deku pro lado é o Bakugou. Que se move sem pensar duas vezes. Assim como o Deku se moveu sem pensar duas vezes pra salvar o Bakugou. Mesmo não tendo habilidade nenhuma. Lá no começo de Boku no Hero Academia. Cara, quando eu me lembrei daquilo, eu falei... Caraca, a cena dos dois. E aí, Bakugou rising. Ele vai lá e salva o Deku, toma um golpe, cai no chão e... Puts, ele acabou o episódio. E o encerramento foi bem bonito, né? Focaram ali numa parte do Deku e o Bakugou segurando a mão. Igual nessa cena aqui, que eu acho que é muito bonita, né? Essa parte de redenção, o olhar do Bakugou. Cara, tomara que ele não morra. Não, acho que o Bakugou não morre, né? Ele deve ficar vivo, eu aposto, né? E aí termina o episódio. Gente, esse episódio, o que ele foi muito legal, assim... Na emoção e de todas as partes ali que passou. Lembrando da Shimura, né? O Gran Torino ainda tá vivo. A parte do Aizawa, o sacrifício que o Aizawa faz. É o cara muito maneiro mesmo, né? É uma pessoa que, por exemplo, o Shigaraki deveria se basear nele. Olha como esse cara é legal, como esse cara é maneiro. Como ele usa a sua habilidade. Como ele também educa ali as pessoas. É um cara gente boa demais. Então, esse não merece morrer nem um pouquinho. Tá lá, acabado. Agora o Shigaraki pode utilizar suas habilidades. Mas ele não tem meio que a noção de quais ele pode usar e tudo mais, né? E aí o porradão do Deku em cima dele. Batendo nele. Pô, 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 pô. Mas ele meteu uma porrada. Eu adorei essa porrada, mas não adianta de nada. Ele sempre se regenera. E aí, o que que faz, né? Não sei o que que faz. Como que derrota esse cara? Não sei. Porque o Gigantomachia também tá chegando. E se esse cara chegar... Aí eu já não sei mais o que. Mano, se o Gigantomachia chegar, esquece heróis. Os heróis já perderam. Isso tá dito aqui. Tá afirmado. Já era. Mas eu acho que quando o Gigantomachia chegar, o Shigaraki vai estar acabado. E ele vai ter que levar o Shigaraki embora. E aí acaba a guerra. Não é possível que o Shigaraki vai aguentar até lá. Ele tá muito além do limite já. Já era pra estar no chão, acabado. Virou tostadinho ali. O Endeavor queimou ele. E o Deku também é outro que é pra estar acabado, gente. Ele tá usando direto os Smash em cima dele. E já usou 100% várias vezes. E pô, mano. Deku, vamos usar a cabecinha, né? Eu sei que você quer derrotar logo de uma vez. Quer acabar com tudo. Mas olha só. Tem o Gigantomachia. Tem muitas outras pessoas além do Shigarakão. Então, putz, cara. Se cuida um pouquinho, né? Eu sei que você tá querendo... Você tá com raiva. Mas segura um pouquinho essa emoção. Também não quero que você morra, não. Então, mais um excelente episódio de Boku no Hero. Quero muito saber o que vocês acharam, mano. Porque eu achei... Ah, cara. Eu tô arrepiado. Tô louco pra ver o próximo episódio. Tô quase indo ler o mangá. Mas eu não vou ler, não. Vou aguardar. Vou aguardar. De toda forma, esse episódio foi maravilhoso. Foi incrível. Vários momentos impactantes. E eu estou ansioso pro próximo episódio. Mano, o Joe tá fazendo. Até o próximo episódio. E um beijo no coração de vocês. Fui!